Aprendeu um sentimento novo Deus me fez, me fez nascer de novo Colocou um novo coração Completamente novo Aprendeu? Então senta aí no teu lugar e canta comigo, vai Levante sua voz, Deus me deu Deus me deu um sentimento novo Deus me fez, me fez nascer de novo Colocou um novo coração Um novo coração Completamente novo Completamente novo É Agora levante sua voz, cante com mais ouçadinha, vamos lá Deus me deu um sentimento novo Deus me fez, me fez nascer de novo Colocou um novo coração Completamente novo Essa sensação de que só Deus me basta Certeza de que eu em Deus e Deus em mim se encaixa Certeza de que eu em Deus e Deus em mim se encaixa Onde eu em Deus e Deus em mim se encaixa E com o invejoso Deus me fez, me fez ser benção Que sentimento novo Deus me deu, cante comigo, vamos lá Deus me deu um sentimento novo Um sentimento novo Deus me fez, me fez nascer de novo Colocou, colocou um novo coração Completamente novo Completamente novo Novo É, Beti, faz um solo novo, vai Novo Irmãos Irmãos Essa sensação de que só Deus me basta Só Deus Certeza de que eu em Deus e Deus em mim se encaixa Tudo que existe em mim clamando por Deus Que sentimento novo Coisa boa de se sentir Que mistério tremendo esse de Deus aqui dentro Quando o inimigo me traiu Eu amei Eu amei Quando o inimigo perseguiu Orei E com o invejoso Deus me fez, me fez ser benção Mas que sentimento novo Deus me deu Me deixa ouvir sua voz, por favor Deus me deu um sentimento novo Um sentimento novo Deus me fez Deus me fez Oh Lord Me fez nascer de novo Oh Lord Colocou Um novo coração O novo coração Completamente novo Oh Agora cante comigo, por favor Deus me deu Deus me deu Um sentimento novo Um sentimento novo Deus me fez Deus me fez Deus me fez Me fez nascer de novo Me fez nascer de novo Colocou 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 Um novo coração Um novo coração Completamente novo Oh Agora você que tá aí fora do telão Você que tá aqui dentro da igreja Canta comigo, vai Deus me deu Deus me deu Um sentimento novo Deus me fez Deus me fez Deus me fez Me fez nascer de novo Colocou 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 Um novo coração Completamente novo Oh Oh Novo Completamente novo Completamente novo As coisas velhas As coisas velhas Já se passaram E eis que tudo se fez novo E eis que tudo se fez novo Deus colocou Tatuado em meus lábios Um cântico novo Hoje eu sou um homem novo Hoje eu sou um homem novo Completamente novo Tudo 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 Se fez Novo Novo Eu perguntei, Deus, por quê? Por que tu me escolheu? E Jesus me respondeu Porque eu escolho Porque eu escolho As coisas loucas deste mundo Para confundir as áreas Porque eu escolho Aqueles que não são Para confundir os que são Porque eu escolho As coisas fracas E desprezíveis deste mundo Para aniquilar as fortes E durante este diálogo E durante este diálogo com Deus Ele me deu uma canção nova E eu vou cantar para você Se acomoda aí no seu lugar Sinta um pouquinho Oh, 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 não, não , não, não Por quê me resgatou Por quê me trouxe aqui Por quê me queres Deus Tanto assim, se contra o céu pequei E contra ti também, minha vida eu destruí Como errei, por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto, 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 tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar todo o santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zombam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto, 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 tanto Filho, vem ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite E emprestasse seus lábios ao Senhor E cantasse pra pessoa que está do seu lado Filho, eu quero tanto Vamos lá? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto, cante Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, vem ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Cante mais alto pra ele, filho eu quero tanto, vai Filho eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho eu quero ser teu Deus Cante pra ele, eu te amo tanto Te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho vem ser teu Filho eu quero ser teu Deus Filho eu quero ser teu Deus Filho eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho eu quero ser teu Deus Filho eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho eu quero ser teu Deus Filho eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo Filho eu quero ser teu Deus Filho eu quero ser teu Deus Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Meu Deus. Oh, no, no, no. Oh, no. Hold on